Estamos aqui na estrada do Sindicato em Monte Santo, onde estamos finalizando os trabalhos do nosso projeto de melhoria dessas duas estradas. E com certeza já está sendo feita a incorporação de um material arenoso para que a população dessas comunidades aqui do Monte Santo, Ramal dos Gaúchos, Sindicato, possa trafegar pelas estradas tanto no período do verão como também no período de inverno. Se Deus quiser até o final de novembro, início de dezembro, estaremos finalizando os serviços que vai beneficiar a população do município de Monte Coreia.